Olá, Hermes, como estão? A Big Hit lançou outro teaser trailer para o próximo programa de viagens do Jimmy e Jankuk, você tem certeza, no Instagram. O novo teaser mostrou vislumbres dos dois na ilha de Jeju. Fãs com olhos de ar notaram a dupla em um restaurante, o que os lembrou das postagens do Vi anteriormente. Em novembro de 2023, ele postou duas fotos com o Jimmy e Jankuk, onde eles supostamente visitaram o Índia Café Chá em Jeju. O café é projetado como uma pequena taverna rural com paredes cobertas de lama. O vídeo recente se tornou viral quando os fãs reconheceram as paredes do café vistos anteriormente nas postagens. Com isso, os fãs pressupõem que o colega da dupla Vi fará uma aparição em algum momento do programa. Em 5 de agosto, Jankuk se tornou o primeiro solista de K-pop a ultrapassar 4 bilhões de streams no Spotify em seu álbum solo Golden. As composições e a produção das faixas do álbum envolveram vários músicos ocidentais, como o Ed Sheeran, Shao Mendes e DJ Snek. Além das 11 faixas de Golden, os streams do álbum também incluem as 10 versões de Seven, 8 versões separadas de Stand Next To You e 7 versões de 3D. Isso eleva o total de músicas para 36, incluindo as faixas originais. Com 36 faixas, Golden ultrapassou o limite de 4 bilhões de streams, tornando-se o primeiro álbum de um case solista a atingir esse feito. Os fãs então comemoraram a mais recente vitória, o elogiando por seu grandioso impacto na indústria musical. Jankuk consegue esse marco após 9 meses de seu lançamento. E mais notícias, Jimmy entregou aos fãs os melhores sentimentos ao revelar o momento de sua vida quando criança envolvendo sua mãe. Jimmy lançou recentemente o vídeo por trás das cenas da performance das faixas Rebist e Slow Dance no canal do YouTube Bangtan TV. Na filmagem dos bastidores, o Jimmy compartilhou uma história de como ele costumava pintar as unhas de sua mãe com flores de bálsamo. Ele disse, Quando eu era jovem, eu morava no campo, então eu costumava moer a flor de bálsamo e pintar as unhas da minha mãe. Eu lembro que você precisa colocá-las nas unhas e enrolar algo em volta delas. Boas e velhas memórias. Então o dedo inteiro ficava laranja em vez de apenas as unhas. Então eu vi minha mãe cozinhando com todos os dedos laranja. As flores de bálsamo também são chamadas de bálsamo de jardim, bálsamo de rosas, não-me-toques ou snapweed manchado. Historicamente, os coreanos costumavam aplicar bálsamo triturado para pintar as unhas ou para fins medicinais, como curar dores de garganta, dores musculares e tosses. Agora é usado principalmente em perfumes e incensos. Os fãs ficaram felizes ao ouvir Jimmy relembrar a memória e o elogiaram por ser um filho amoroso. Um fã ressaltou como isso os lembrou de uma cena do popular drama da Netflix, Queen of Tears, onde a atriz faz a aplicação da flor na unha para pintá-la. Muitos fãs elogiaram a linda história da infância do Jimmy, admirando os pais dele por serem gentis e criá-lo de uma maneira leve e especial. Outros também colocaram o quanto Jimmy cresceu sendo muito amado por seus pais, o que o fez essa pessoa bondosa, bem educada e adorável. Eles o criaram para ser o melhor ser humano, acrescentou outro fã. Enquanto isso, o clipe ao vivo de Rebiche e Slow Dance captura o Jimmy cantando as duas canções de amor de seu último álbum Mills. Jimmy também compartilhou que Rebiche é uma música sobre ter uma queda onde ele se apaixona por alguém. Ele também falou que Slow Dance é sobre ele tomar uma atitude e abordar a pessoa que ele ama para convidá-la para sair com ele. E durante o vídeo, uma aparição secreta foi vista com a banda original do Yonggi que tocou no clipe. Primeiro, é interessante notar que a banda presente no clipe ao vivo do Jimmy é originalmente a Tim Suga, que estava presente em seu clipe ao vivo Road to D-Day e também viajou com ele durante seu turnê mundial. O que explica a aparição inesperada do personagem Chuk, do B.C.T. e do Yonggi, anexada ao instrumento do baixista Yoon Jung. Yonggi, então, teve uma aparição especial no clipe ao vivo do Jimmy. Em mais notícias, em 4 de agosto, o meio de comunicação Punk Pop relatou que o pai do Jimmy, Park Yun-sung, lançou novos produtos de merchandising sob sua marca Z-Millennial por Magnate Café. De acordo com a reportagem, alguns internautas coreanos ficaram descontentes com isso e cometeram atitudes absurdas ao criticarem o Jimmy e sua família por venderem produtos relacionados ao Jimmy. Para quem não conhece, o Magnate Café foi fundado em 2019 em Busan. Desde então, o café tem sido administrado e operado pelo pai do Jimmy. Park Yun-sung introduziu uma linha de produtos exclusiva Z-Millennial por Magnate em dezembro de 2023 e abriu uma nova loja na prefeitura de Gundia, na cidade de Takazaki, no Japão. O produto foi criado pelo pai do Jimmy com base em seu filho, suas tatuagens e seu ano de nascimento. Entre as mercadorias, a Z-Millennial lançou o colar banhado a ouro, 14 quilates, por 46.200 ienes, cerca de 320 dólares, com o ano de nascimento do Jimmy em 1995 desenhado em uma lua crescente. Alguns internautas expressaram a aversão ao colar, o chamando de caro. No Japão, o produto se esgotou, o que acendeu ainda mais a ira dos antes do Jimmy em fóruns coreanos. No entanto, os fãs rapidamente saíram em defesa do Jimmy e do seu pai no X, afirmando que essas pessoas estavam com inveja do sucesso deles. Eles disseram, Como o pai do Jimmy é muito bem sucedido, ele até abriu outra loja no Japão. Além disso, ele estava planejando enviar para o mundo todo. Não tenho certeza se já começou. É por isso que eles têm inveja dele, porque, assim como o Jimmy, ele também é bem sucedido em seus negócios. Jimmy não é o suficiente, então agora eles estão odiando o pai dele. O ódio que o Jimmy recebe por ter sucesso de atingir novos recordes é o mesmo ódio que o pai dele recebe por ter um bem sucedido negócio de café, do qual se tornou uma atração turística de Busan. Outros também mencionaram o congentis de Jimmy e seu paissão com os fãs, afirmando que não há nada de errado em criar uma linha de produtos do próprio filho. Enquanto isso, nas contas oficiais do Instagram, das lojas de Busan e do Japão, Park Yun-sun postou recentemente várias fotos de seus produtos. Como resultado, os arms deixaram milhares de comentários nas postagens, pedindo que ele vendesse os produtos por meio de um site online para que os fãs globais também pudessem ter acesso a eles. Muitos fãs foram em massa até o Café para comprar os produtos. É essencial lembrar que o Magnete Café detém os direitos autorais dos produtos e que é um produto sob sua marca exclusiva. Além disso, nenhum dos itens de produtos entra em conflito com nenhum item do BTS ou da HYBE. Outros familiares dos membros do BTS também têm negócios, como o Jimmy, que é o diretor do restaurante de seu irmão. A irmã do J-Hope é dona de uma marca de roupas chamada Mediune. A irmã do Nandion também abriu seu café recentemente, chamado Café Farben, em 5 de julho. O irmão do Jungkook também é dono de uma marca de roupas. Os fãs não pensaram duas vezes em sair na defesa do pai do Jimin, já que ele é alguém muito querido para os arms. Em 2023, ele até colaborou com um hotel chamado Archive for Edge para fornecer acomodações para os arms que visitassem Busan. Vários vídeos no TikTok se tornaram virais, onde o pai do Jimin foi capturado distribuindo bebidas de iogurte grátis para fãs que esperavam em uma longa fila, para entrar no Magnet no aniversário do Jimin em outubro do ano passado. Além disso, o pai dele frequentemente ajuda os fãs a localizarem seus passaportes perdidos via Instagram. Ele até contatou agências de táxi para localizar os pertences. Os fãs sempre elogiam o pai do Jimin por sua generosidade e ações filantrópicas e frequentemente lotam o café para conhecê-lo e obter sua assinatura. Ficou bem claro que todo esse hate se deu pelo enorme sucesso que o Jimin e seu pai estão tendo. Esse tipo de gente que não ama nem a si próprio está sempre tentando derrubar os outros. No entanto, os fãs estão sempre a postos para sair em defesa do lado correto. E mesmo em meio ao choro dos odiadores, o Jimin continua crescendo e abalando o mundo com seu grande álbum de retorno, Mills. Armes, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.